Deu-me muito prazer porque a comédia foi quase os meus princípios de ator há muitos anos. Depois tenho passado, mas muito breve, por registros de comédia. E agora, sim, uma série de comédia foi um doce, porque voltei aos meus antigos registros, voltei a fazer as coisas que sei e acho que o trabalho ficou engraçado. Um ator, especialmente eu, tem muito cuidado com a qualidade das coisas e nunca entrar em ridículo ou fazer demais, off dos personagens. Mas acho que sim, acho que conseguimos todos esse registro que é dificílimo e que a televisão e o público tanto precisa de rir. Então o senhor tem o despelante de vir a esta casa, perante estas pessoas aqui, dizer que estas telas não valem nada. Sim, o Duarte é um pertencente a uma família antiga, uma família de pergaminhos, mas que está na miséria, na miséria económica, vive num grande palácio, mas só isso. E então tenta tudo, todos os subterfúgios, para conseguir algum dinheiro para a família e para ele, claro. É um vaidoso, um visionário, um bocado maluco, nunca se sabe bem o que é que sai dali. E isso agrada-me. Mas tu pensas que esta família é a família Von Trapp do Música no Coração? Os ars gelados da Áustria devem-te ter dado a volta à cabeça. Goza, goza, goza. Só te digo uma coisa. Se não fosse mais uma vez a tua brilhante mulher ter uma ideia genial, estávamos todos aqui a morrer à fome. E como se não bastasse, há sede também. Há quê? Há quê? Há sede, há sede. Tem a sempre a ver comigo, este não terá muito, não ando aos saltinhos, nem dou saltos, nem dou guinches como ele, mas já há sempre qualquer coisa, há sempre uma exuberância, talvez. E espero que a Mandala tenha êxito com esta série ou com outra, em que aposto, porque realmente, a ver se saímos da massificação das novelas e se entramos noutro capítulo de televisão, em que haverá muito mais séries e outras coisas sem serem a novelas. Uma pessoa faz sempre para conseguir um êxito. Muitas vezes não é o que acontece, mas as minhas expectativas são altas. Vamos ver. Nada pode falhar. Está tudo preparado ao pormenor. À hora. Ao minuto. Ao segundo. Ao décimo de 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 segundo. O que é isso?